Momento de reflexão no dia de hoje. Falo algo de grande importância sobre o ministério do nosso Santo Irmão Aldo. O pastor, por excelência, enviado por Jesus, quando ele disse e nos tempos do fim da regeneração haveria um só rebanho e um só pastor. E esse pastor nós apresentamos à humanidade inteira e ele foi enviado por Jesus. Esta promessa de nosso Senhor já se cumpriu na pessoa do nosso Santo Irmão Aldo. Creiam assim serão felizes e bem-aventurados. Legenda Adriana Zanotto